Considera agora o integral de uma fração racional deste tipo, em que o denominador é uma função quadrática que não tem raíces reais. Esta função pode ser escrita deste modo. É fácil veres que, desenvolvendo este quadrado que aqui está, o que é que isto dá? Aqui não tem os pontos 2, é com esta forma. O que é que isto dá? Dá x ao quadrado, mais 2 vezes 1 meio vezes x, mais 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto, mais 3 quartos. Isto dá precisamente x ao quadrado, mais x, mais 1, que é a soma deste. E, portanto, tivemos esta expressão aqui. E, portanto, quando um polinómio não tem raízes reais, ele pode sempre, e tem grau 2, ele pode sempre ser escrito desta forma, em que aqui temos um sinal mais. E, de onde é que vamos a partir desta conclusão? Vamos poder escrever o nosso integral desta forma. E este integral desta forma lembra o seguinte. Ele lembra este integral que aqui está, em que podes ver que também temos aqui uma constante vezes uma expressão que envolve x elevado ao quadrado. Observa. Observa aquilo que nós temos na nossa integral até esta altura. Podes dizer que não temos aqui 1. Mas isso é muito fácil de arranjar, porque nós podemos pegar nesta expressão e multiplicar por 4 terços ambas as partes, multiplicar 4 terços por 1 em cima e multiplicar 4 terços em baixo por a expressão 3 quartos mais x mais 1 meio ao quadrado. Podemos fazer isto assim. E o que é que isto dá? Em cima ficam 4 terços estes aqui, e em baixo, 4 terços vezes 3 quartos dá 1. Portanto, já vejamos a maneira de pôr aqui 1. E à direita dá 4 terços vezes x mais 1 meio ao quadrado. Agora, 4 terços vezes x mais 1 meio ao quadrado pode ser escrito assim. 4 terços é o mesmo que ter 2 sobre 3 ao quadrado. Tens aqui a multiplicação de potências com o mesmo expoente. Então, dás o mesmo expoente e multiplicamos as bases. E, portanto, temos 2 sobre 3 vezes x, que está aqui, mais 2 sobre 3 vezes 1 meio, que é este. E, portanto, podemos escrever esta expressão do seguinte modo. Podemos escrevê-la assim, desta forma. Em que substituímos este termo por este, que já vimos serem a mesma coisa. E, portanto, o nosso integral agora fica assim, como te vou mostrar. O nosso integral fica assim. E repara que estamos agora muito próximos de poder transformar isto numa arco tangente. O que te mostrei há pouco. Este, assim. Em que u é uma expressão em x. Isto é arco tangente de u mais c. Se nós chamarmos a este termo, que aqui está, u. Observa que o nosso u' é 2 sobre raiz de 3. É a derivada do nosso u, que é esta, em ordem a x. E, portanto, nós temos que ter u' em cima. Portanto, temos que arranjar a maneira de pôr 2 sobre raiz de 3 em cima. Mas, como sabes, isto é o mesmo que multiplicar por... Posso fazer por 2 sobre raiz de 3 aqui, desde que multiplique pelo inverso fora. Ok? E o nosso integral fica assim. Fica este assim, que aqui está, indicado. Repara que limitei-me a pegar neste 4 terços. Passá-lo para fora. Ficou aqui. E dentro ficou isto. E aqui nós temos u, que é este. E temos aqui u' em cima. E aqui temos o seguinte. 4 sobre 2 dá 2. Raiz de 3 sobre 3 dá raiz de 3. E, portanto, o valor que esta integral tem é, se chamarmos i, i é igual a 2 sobre raiz de 3, que é esta constante, que aqui está, vezes o valor desta integral, que é arco tangente de u. Portanto, arco tangente de u, e o nosso u é 2 sobre raiz de 3x, mais 1 sobre raiz de 3, e ainda temos por aqui um mais c. Portanto, ao passo que o integral de uma função, do inverso de uma função quadrática, quando o denominador tem raízes reais, é a soma de 2 alienos, como nós vimos antes. No caso que aqui temos, em que o denominador não tem raízes reais, o integral disto é uma arco tangente.